Galera, alguns dias nós passamos por um pandemônio de God of War no canal e em praticamente todos os canais que abordam a franquia por conta da DLC, né? Valhalla, que trouxe aí pro Ragnarok Novos Ares e meio que trouxe de volta aí uma sede que a galera mais saudosista tinha, né? Ou seja, um jogo só com o Kratos, focando em combate praticamente o tempo todo, cheio de referência dos jogos antigos. Eita, foi uma delícia, né? Mas a real é que o conteúdo acabou, fizemos praticamente tudo que dava pra fazer e sugar dessa DLC e pouco a pouco estamos voltando pro nosso ritmo normal. No entanto, né? Ainda existem aí várias enquetes pra postar e a ideia do vídeo de hoje se deu por conta de uma enquete em questão. Eu postei na nossa aba Comunidade uma enquete que questionava vocês sobre qual arma seria legal ver o Kratos usando, né? E por vitória esmagadora, a Katana ganhou, mano. 15 mil votos com 70% deles apostando na espada japonesa. Isso meio que prova pra mim, né? Que embora muita gente comente que a temática japonesa já esteja saturada, ela continua vendendo, sendo interessante e é o que o povo gosta, né? Eu mesmo, eu preferia o Egito, as Copeches ali, né? Ou então, né? Outro canto do Oriente. Mas eu já vi que sou a minoria aqui e depois eu até comento ali e tal qual outro canto do Oriente eu gostaria que fosse passado uma história de God of War. Mas pensando nesse lance todo aí, né? Do Japão. Eu dei uma brincada com a inteligência artificial pedindo que ela criasse uma sinopse, né? Um mini roteiro me contando como seria um God of War japonês. E ficou bem interessante a ponto de eu vir aqui e gravar esse vídeo pra vocês, né? O futuro da franquia ainda é incerto, mas eu adoro brincar com possibilidades. E se você também curte, fica comigo até o final pra poder opinar também. Fora algumas opiniões, né? Que mais à frente, ainda nesse vídeo, eu vou comentar também. E adoraria saber o que você pensa. Eu sou o Kalil, você está no GamerLilGames e desde já seja muito bem-vindo ao canal, tá? Eu agradeço pelo seu carinho, por estar aqui comigo, por separar um tempinho, né? Pra curtir aqui o canal. Obrigado. Vamos que vamos. Kratos, após a queda dos deuses gregos e nórdicos, encontrou redenção pelas atrocidades que um dia cometeu. O seu propósito agora é, sim, utilizar a sua força pra proteger as pessoas como o novo deus da guerra nórdico no lugar de ti. Mas durante uma patrulha de reconhecimento, ao encontrar e tocar num artefato que aparentemente não pertencia àquela região, misteriosamente, Kratos foi transportado pro Japão feudal, um mundo em conflito onde os samurais guerreiam e lendas místicas ganham vida. Kratos descobre que os deuses japoneses, com suas próprias ambições e conflitos, estão em desordem ali. Ele se vê no meio de uma batalha entre divindades mais uma vez, cada uma tentando ganhar a supremacia sobre o outro. Ele também percebe que o seu passado sangrento o segue, como também as suas ações no mundo grego e nórdico ecoam ali, onde a guerra e caos não tem fim. Guiado por uma divindade local, Kratos começa a compreender a importância do equilíbrio entre os mundos espiritual e físico. Ele se vê obrigado a enfrentar criaturas mitológicas japonesas lutando contra yokais, onins e outras entidades enquanto busca uma maneira de restaurar a ordem. Ao longo da sua jornada, Kratos se une a um grupo diversificado de personagens, incluindo os samurais honrados, sábios monges e espíritos protetores. Todos com habilidades únicas que os ajudam em sua busca pra unir artefatos divinos capazes de reequilibrar o mundo e impedir que uma divindade maligna da região cause uma catástrofe que vai afetar não só o Japão, mas também se estender ao mundo todo. Mano, na moral, ficou louco isso aqui, né? E isso aqui foi escrito por uma IA, velho. Orra, vai me dizer que não te deu uma coçadinha na mão pra jogar isso aí. Mais que isso, né? Eu já fico imaginando como seriam as armaduras, quais novas armas seriam criadas pra uso do Kratos, como seriam os inimigos yokais, os onins. Será que trariam de volta alguma arma icônica já conhecida mais uma vez? Se sim, qual seria a mais interessante pra derrotar os deuses da mitologia japonesa? Mano, eu viajo na batatinha mesmo. Eu confesso que eu adoraria ver tudo isso aí. Todavia, sempre tem um porém, né? Eu preciso ser honesto com vocês. E não me entendam mal, tá? Eu acho tudo isso muito, tipo, muito irado. Mas se eu tivesse o poder pra escolher uma temática oriental, que nem eu comentei lá no início do vídeo, eu não iria pro Japão, galera. Não, eu não iria. Eu repito, eu sei, né, que é o que vocês querem em sua maioria. Samurais sempre estão em alta, é super descolado e tal. Mas, caras, sinceramente, entre Japão e China, eu sem medo de errar, eu colocaria o creitão bom de guerra na China, mano. Sério, eu acho que nós, né, do Ocidente, a gente conhece muito sobre o Japão e os seus costumes. Mas me conta aí, o que você sabe sobre a China, seus deuses e a sua mitologia, mano? Sacou? Quase nada, né? Velho, eu queria demais ver mais jogos ambientados na China. E não é à toa, né, que o meu maior hype pra esse ano é o Black Myth e o Kong, né? Por ter um jogo onde eu conheço pouco daquele mundo. Isso me atrai demais. Ver o Kratos detonando uns yokai seria legal, sim, sem dúvida nenhuma, mano. Mas, cara, imagina o Kratos esfolando a fuça do Imperador de Jade, tirando escama por escama do gigante dragão rei, né, chinês. E até mesmo um combate insano dando uns baita supapos no rei macaco, mano. Isso seria muito louco. Eu acho que essas mitologias, né, se abordadas por um jogo extremamente conhecido como God of War, traria muito conhecido pra geral, tá ligado? Existem jogos chineses e tantos outros que iam de surgir, mas vamos lá. God of War, ele vende até em Marte se oferecerem por lá, tá ligado? Acho que mitologias pouco exploradas, elas deveriam ser o centro daqui pra frente, ganhando força pelo nome de um grande jogo que todo mundo compra sem pensar, saca? Isso seria muito louco, tá ligado? Seria muito louco. Eu sei que isso pode nem acontecer, né, e eu digo isso porque é aquele negócio, né, muitos estúdios, eles apostam no que vende mais, no tema que traz mais interesse ao público e tal, mas, repito, eu acho que God of War é um jogo que se vende sozinho, só pelo nome God of War, mas Kratos. Ou seja, se existe um jogo que, na minha opinião, poderia facilmente meter uma mitologia indiana, sul-americana ou mesmo chinesa, é God of War. Ele sozinho tem peso suficiente pra vender independente do que abordar, e as provas tão aí, né, nos vazamentos mostrando o quanto esses últimos jogos venderam. Ah, mas eles apostaram no tema nórdico, que tava em alta e tal. Olha, embora o tema viking estivesse mesmo em alta, eu acredito que o pano mitológico de fundo foi o de menos. Eu e uma porrada de gente compraria simplesmente por ser, repito, God of War e ter o Kratos ali, ou tô errado. Mano, onde colocarem esse cara, vai dar bom. Então, sei lá, mano, pensando por esse lado, né, eu acho que sim. Eles poderiam apostar em algo que nem todo mundo conhece como pano de fundo, e mesmo assim venderia rios e rios de dinheiro. Sinceramente, eu acho que vai demorar uma cara ainda pra gente ver um novo game da franquia, e sem dúvida, né, ele vai nos apontar aí uma nova região, uma nova temática. Eu acredito que de duas uma, Egito ou Oriental. Se pudesse escolher, eu escolheria Egito. Se fosse pra ser Oriental, eu iria pra China. Mas isso é só a minha opinião pessoal, tá? Eu gostaria demais de saber a sua opinião quanto a isso. Se, né, for jogar God of War pra uma outra mitologia, você iria pro básico mesmo que a galera tá comentando aí, Egito e Japão? Ou você iria pra algo mais ousado, diferente, que ainda o público não conhece ou conhece pouco, usando o poder que tem o nome God of War pra espalhar isso mundialmente? Bom, comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E sim, parabéns pra inteligência artificial aí, porque aquela sinopse do Kratos no Japão ficou bem interessante também, achei bem louco. Galera, eu fico por aqui, beijo no coração, é nóis, valeu! E aí, por favor, eu vou deixar o que eu quero saber a sua opinião.